O PICV volta a reforçar que o plano de mitigação do mau ano agrícola do governo falhou. Desta feita, a presidente do partido fez esta afirmação na localidade de Loura, o primeiro ponto do programa de visitas agendado pelo PICV para os próximos dias aos Conselhos do Interior de Santiago. Janira Offer Almada foi direta nas suas palavras ao afirmar que a situação das famílias do campo está a piorar devido à seca e aponta o dedo ao governo. Os vales-cheque para os criadores de gato não estão a ter nenhum impacto, exatamente porque recebem 300 escuros e têm de arranjar mais mil e tal escuros por cada saco de ração. Põe em causa a qualidade da ração, que a televisão poderá comprovar. Não havendo apoio para o mau ano agrícola, porque também não se está a conseguir mobilizar a água e fazer a água chegar aos agricultores, nós não teremos mais emprego. Com o desemprego a situação das famílias está a piorar. Portanto, nós não podemos pensar que conseguimos resolver o mau ano agrícola apenas com basofaria. Portanto, os problemas, como bem disse um agricultor, os problemas não se resolvem com a boca e com basofaria. Resolvem-se com ações junto das populações. A presidente do PICV disse que o governo precisa colocar o setor agrícola na sua lista de prioridades para evitar cenários de carência como o que se vem verificando nos últimos meses no país. Por que estamos a desenvolver o país? Por que se infraestruturou o país? Por que temos taxa turística? Por que estão a ser estabelecidos impostos? Para que o governo governe com prioridades. A questão do mau ano agrícola não é uma prioridade nacional? É. Portanto, o governo tem de poder organizar-se, planificar a sua ação, de modo a reservar uma parte do bolo orçamental para fazer face a essas situações e criar condições para aumentar a residência do país. Para que a cada ano que tenhamos seca, tenhamos de sair à procura da comunidade internacional e tenhamos de atrasar a implementação das respostas no terreno com todas essas famílias a ficarem em situação de dificuldade. E mais? Não há uma situação de crise no campo. Como disse o agricultor, há uma situação de fome. Essa é que é a verdade. E não podemos continuar a fazer marketing político, a tentar mostrar nos órgãos públicos de comunicação só aquilo que interessa ao governo e pensar que a população vai acreditar. A presidente do PICV aconselha o executivo do MPD a evitar o que chama de marketing político para ludibriar os cabo-verdianos e assumir as suas responsabilidades. Eu estou a dizer aqui que há fome, porque já me foi dito por vários coletores que há fome. Eu estou a dizer aqui que o Vale Cheque não está a resolver nenhum problema, porque os criadores estão a dizer. A situação de Loura estende-se a outros conselhos agrícolas de Cabo Verde. Para os próximos dias, o PICV agendou uma série de jornadas descentralizadas. Nos próximos dias, Janirófera Almada e Comitiva estarão a visitar outras regiões do interior de Santiago para verificar o ponto de situação dos agricultores e criadores afetados pela seca.